Chegou a reportagem do Agnaldo agora? Quero que você assista comigo. Onde está Agnaldo? O que aconteceu com esse brasileiro que foi trabalhar nos Estados Unidos e desapareceu? O mistério envolvendo esse caso aumentou depois que um check-in, um registro, foi feito na rede social do Agnaldo como se ele estivesse em um restaurante aqui no Brasil. O curioso é que nessa mesma semana o Agnaldo disse para a família que estava trabalhando em uma ilha nos Estados Unidos. Quem então teria feito esse registro em nome dele aqui no Brasil? Já são nove meses sem notícias de Agnaldo. A namorada dele, a Josiene, que vive aqui no Brasil, disse que a última vez que falou com o Agnaldo, ele iria carregar a bateria do celular e voltar a ligar, que ele voltaria a ligar. Emocionada e sem saber o motivo do desaparecimento do namorado, a Josiene faz um apelo. O repórter Tom Bueno vai trazer esta reportagem especial e esse mistério só aumenta. Mas eu lembro, ele está desaparecido há nove meses. Nós entramos no caso há três dias. Eu acredito na força do jornalismo da Record. Onde está Agnaldo? Essa reportagem envolve São Paulo, Minas e Estados Unidos. Roda a reportagem, vamos ver. Ainda é um mistério o desaparecimento de Agnaldo Ribeiro dos Santos, de 53 anos. A gente não sabe mais o que faz, a gente não sabe mais como procurar, onde procurar. Está todo mundo desesperado, porque não tem uma notícia, não tem nada. O brasileiro vive nos Estados Unidos há 18 anos. Lá, ele trabalha como pintor. O último contato com a família foi no ano passado. Como ele entrava em contato toda semana, a gente não se preocupou, que ele começou a se afastar, se afastar. Só que, desde então, não houve mais retorno da parte dele. Segundo uma irmã do pintor, que mora em Portugal, pouco antes da última ligação para os pais, Agnaldo teria dito que ficaria um tempo sem comunicação. Ia ficar sem rede, que o local era uma ilha e que ele ia trabalhar. Mas, assim que ele terminasse a estação, o período de verão, ele retornaria a ligar para os meus pais. Depois disso, Agnaldo nunca mais ligou. A preocupação da família aumentou depois que um check-in foi feito em nome dele numa rede social no dia 5 de julho de 2019. O restaurante fica na cidade mineira de Oliveira, a 373 quilômetros de Ipatinga, onde os pais de Agnaldo vivem. Minha mãe questionou ele sobre esse check-in, ele falou que não era ele, que podia ser um engano, e que ele estava nos Estados Unidos trabalhando em uma ilha, que essa ilha era de difícil acesso, difícil comunicação. Então, devido a isso, ele ia ligar pouco para a gente. Essa semana, o Balanço Geral mostrou o desespero dos pais do brasileiro desaparecido. Onde está Agnaldo? O que teria acontecido com o pintor? Eu queria saber notícia dele, se ele está vivo ou se está morto. Eu quero notícia dele, se eu não está bem, o que aconteceu? É pior do que a dor da morte, a dor da espera. Agnaldo tem um filho que mora no interior de São Paulo, com quem tinha contato diariamente. Ele fazia videochamada tanto com o filho, com a mãe junto, entendeu? Então, assim, é algo meio improvável, não estou dizendo que é impossível, mas sem dar notícias à família nove meses, eu não acredito. Mesmo morando nos Estados Unidos, nos últimos anos, Agnaldo mantinha um relacionamento à distância com uma brasileira, que mora na Paraíba, Josiane Andrade, de 43 anos. Segundo ela, os dois já se conheciam há muito tempo, quando Agnaldo serviu o exército no Rio de Janeiro, onde ela morava com a família. Na época, os dois namoraram, mas depois de um tempo, Agnaldo voltou para Minas Gerais e eles perderam o contato. Os dois voltaram a se encontrar, 12 anos atrás, em uma rede social. Foi o que Josiane contou nessa entrevista dada a uma página de brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Eu era uma muito menina, ele já tinha 18 anos, mas aí eu conheci o pai das minhas filhas, comecei a namorar com ele e me casei. Quando Josiane se separou, ela e Agnaldo voltaram a se falar. Quando eu me separei, foi que ele me reencontrou através do Orkut. Nisso, ele ligou para a minha casa, que eu estava em um período de separação. Ele ligou para a minha casa, a gente começou a se falar e desde então a gente se falou diariamente. Segundo Josiane, Agnaldo era quem bancava ela aqui no Brasil. Quando eu parei de trabalhar, eu fiquei na dependência de Agnaldo. E eu falei, Agnaldo, eu não aguento mais estar parado, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar. Ela disse ainda que o casal fez planos de montar um Hortifrut. Eu não tinha mais condição de pagar, porque era o aluguel da casa que eu morava, que era uma casa boa, era o aluguel do imóvel que a gente estava montando o Hortifrut, fora as outras despesas, água, luz, telefone e a manutenção, enfim. Minhas dívidas, então aquilo foi uma bagagem que caiu em cima de mim da onde eu ia tirar, se eu não estava trabalhando. Uma das filhas de Josiane, durante a entrevista, também se emocionou ao falar de Agnaldo. Eu conversava com ele, ele me dava bronca como se fosse o meu pai. Quando eu casei, ele... Fez a festa de casamento. Ele que fez minha festa de casamento, quando eu tive meu primeiro filho. Chamava ele de vovô. Chamava ele de vovô. É. Então, não foi difícil só para a mãe. Para mim também foi, porque eu tenho ele como um pai. E eu respeito muito, muito ele. Mesmo ele sumido, eu tenho ele como um pai para mim. O último contato que Josiane teve com o namorado foi no dia 21 de maio do ano passado. Eu vou colocar meu telefone para carregar um pouco aqui, que ele está descarregado. Assim que ele carregar um pouco, eu já te chamo já, tá bom? Depois, ele nunca mais respondeu as mensagens dela. Josiane chegou a entrar em contato com a mãe de Agnaldo. Eles estavam até achando que ele tinha vindo para o Brasil e estava aqui na minha casa, aqui na Paraíba. Ela estava achando isso também. Durante a entrevista, emocionada, Josiane fez um apelo. Eu não sei o que aconteceu, não. Eu só quero que você apareça. Me perdoe por qualquer coisa, se você se magoou por qualquer coisa comigo. E, independente do que aconteceu com você, eu te perdoo. Eu sempre disse, seu amor da minha vida, eu te amo, você é meu bem. E eu não quero outra pessoa na minha vida. Eu sempre te disse isso e você sabe disso. Então, só aparece. Se você estiver vendo, aparece. Bom, nós entramos em contato com o Itamaraty, que faz a ligação das relações internacionais com o Brasil. Um órgão brasileiro. Não tivemos retorno ainda, mas nós mandamos a seguinte pergunta. Agnaldo, deu entrada no Brasil? Agnaldo desembarcou em algum aeroporto brasileiro? É isso que nós queremos saber. Então, nós vamos descobrir, sem dúvida alguma, se ele está no Brasil ou não. Esse é o primeiro passo dessa investigação. A família está desesperada. Agora ele tem uma namorada. Não conversa com ela já há um tempo. Ele está desaparecido há nove meses. É que a Record entrou agora na história, quando nós descobrimos este caso, morando nos Estados Unidos. Lembra que eu falei? Consegue ganhar um bom dinheiro, tanto é que ele ajudou a sustentar esta mulher namorada dele por um período. Ajudou também a filha dela. Quer dizer, é um cara que conseguiu construir um patrimônio trabalhando nos Estados Unidos. E agora está desaparecido. O primeiro passo.